Ai, 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 ai PIM 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 Outro Último dia de Mavic Vai te passo a peso Para oamento E tentar descer Písed 1 Písed 1 Porque é um Pim Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Ai, 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 ai Escorregou O rapaz te pega Escorregou Exorregou 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 Do Rapa Que isso make-os Que isso Louco piro, louco piro, louco piro desgovernar O pô de digite pago filho vai te passar piso E daí tá dizendo que por você é um pouco toso O pô de digite pago filho vai te passar piso E daí tá dizendo que por você é um pouco toso